Beleza galera, aqui é o Moraes. Estou de volta pra vão sair. Eu queria gravar de dia, com oito, tá um carro sério. Eu acho que não é muito bom não, mas fazer o que? Estou muito feliz de agora, deixe seu like aí, compartilhe aí. Está muito bom isso aqui galera, está muito bom. Olha, eu dirigindo um arrastamento, não estou nem prestando atenção. Eu vou pedir agora, deixe seu like aí. Isso aí nos ajuda bastante. Mostra aqui, o que vai ter. Essa mão é muito bom. Essa mão é muito bom. Vamos colocar aqui para a minha rota certa. Olha onde eu estou. Caraca, pior que é para cá. Resetar, navegação, 10 horas. Então vamos gravar essas 10 horas de viagem. Será que vai dar para gravar essas 10 horas? Então vamos lá. Bom galera, desde agora eu já peço o like de vocês. Deixem aí, esse like, aquele like maroto. Que hoje está nos ajudando. Se não for inscrito, se inscrevam. Se não for inscrito, se inscrevam. É de graça, não custa nada. Assim que eu puder, vou estar trazendo vários outros vídeos de mapas. Eu estou com um mapa muito bom. Onde é Turquici. Aquele mapa que pega toda a Europa. Tem Portugal. Tem tudo. Tem a Europa toda. Todinha. girlica村 da Europa da Europa. Tem que virar aqui. Dá pra calvar aqui. Tá vendo aqui. Eu peguei a carga para um destino, estava fazendo um comboio junto com a galera e tinha que sair. Agora vou ter que voltar para deixar a carga. Vamos ver se vai ocorrer tudo bem. Sem nenhuma quebrada de asa, sem nenhuma capotando. Desde agora estou pedindo a minha ajuda de vocês. Se puder compartilhar, compartilhe. Vou tentar simular o máximo possível. Escutem só o ronco do motor. Escolhemos a mão que dá para simular bastante o peso da carga. Poderia estar com uma Volvo que corre bastante, mas não é isso que eu quero. Não quero correr. Quero simular, mostrar para vocês a simulação. Estou com o freio zerado. Também estou com a estabilidade do reboque zerado. Para simular bastante, fazer a curva devagarzinho. Estou com o freio zerado. Estou com o freio zerado... Espero que este vídeo fique em menos de uma hora. Vamos ver com o passagem para... Tem muita sede de gente aqui. É a Elite que está ali. Elite Logística é o nome da empresa. Ele é o nome da empresa. A gente usa o nome da empresa. Tem muita gente que faz o som de cor. Você vai ver melhor os seus cor. Tem muita gente que faz um nome da empresa. Essa carga é a Plagraz. Bom, acho que até agora eu não danifiquei a carga em nada, nem o caminhão. Vamos ver se vamos chegar lá e ganhar excelente. Tomara! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou entrar aqui na Steam. Deixar sua mensagem aqui comigo. Vou entrar em contato. Vamos lá. 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 E aí É muito longe, cara Muito longe É 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 muito longe